Isto é um requerimento de convocação. Então não adianta o líder do governo querer marcar a data que o ministro vem, não. Ele vai ser convocado. Quem marca a data de quem é convocado é o poder que convocou. Então o presidente Arthur Lira e a mesa, com certeza, vão convocá-lo quando for o melhor período que quem convocou, que é o parlamento, o fizer. Essa é a primeira questão. Nada de prepotência. O ministro vem tal dia, o ministro vem tal dia. O ministro vem o dia que ele for convocado. Por isso é que nós não aceitamos que este requerimento fosse transformado em convite. Ele é, portanto, um requerimento de convocação. Segundo, presidente, ao rico tudo é permitido. Ao pobre a fome, o osso. Ao ministro que especula com dólar em contas secretas no exterior, porque eram secretas, tanto que ele escondeu do povo. Aí pode. O ministro, em mil dias de governo, ganhou 14 mil reais por dia. 14 mil reais por dia. Como é que explica isso ao povo? Sem fazer nada. Porque aquelas contas dele estavam em dólar no exterior. Sem fazer nada, 14 mil reais por dia. Um foguete de sucesso. Isso sim é o ver. 14 mil por dia em mil dias. Ontem o dólar subiu mais. Até por causa da crise que ele vive arrumando. A conta é que de ontem para hoje... Sabe quanto Paulo Guedes ganhou, pessoal? 760 mil reais de ontem para hoje. Explique isso ao pobre que passa fome, que está comendo osso. Explique isso a 19 milhões de desempregados. Esta conta não fecha. E olha que é o ministro que fala que servidor público é privilegiado. Que servidor público tem privilégio. É o ministro, o principal ministro do Bolsonaro, que quer a PEC 32, a deforma administrativa. Quer retirar qualquer direito do servidor, o atual e o futuro. Até a estabilidade do servidor. Eu pergunto, algum deputado vai votar numa proposta de emenda constitucional que retira direito das professoras, dos professores, dos trabalhadores da saúde, dos que são carreira típico de Estado, porque querem cortar, segundo Paulo Guedes, privilégio e ele quer colocar uma granada no bolso do servidor. Algum deputado, deputada, tem coragem de votar contra o serviço público brasileiro com um ministro que ganha 14 mil reais por dia, especulando com dólar. Ao pobre nada é permitido, ao rico tudo... Esteja cá.